Vamos acordar? Três dias. 23 dias o quê? De lenha? Por enquanto a gente comprou 300 quilos. 300 quilos. A gente vai levar vocês pra passear, porque vocês são muito distraídos. Vai esfriar mais à frente. Uma onda de frio muito forte. Vai ter uma queda. Mas aí dá, vamos dizer, que dura uns 25 dias, né? Vamos? Vambora. A partir de hoje o gás é uma caixinha de surpresas. Toma tua faxete. Um bilhão, né? Um bilhão. Vamos ter que ir caminhando. Vamos ter que ir caminhando. Está cerrado. Hoje nós acordamos pra entreter vocês. Que privilégio, hein? Eu nunca imaginei que quando crescer seria passeador de humanos. Bora passear? Hoje nós vamos no Dick Lavinha. Eu queria falar exatamente sobre o que penso desse lugar. Mas vou optar pelo velho jargão. É maravilhoso. Vocês vão gostar. Confia em mim. O Dick está uns 20 minutos daqui de casa. Então a viagem vai ser curta. Mas não. No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra em forma de uma obra colossal. Um aqueduto que, segundo a placa, custou 357,458 trilhões de pesos. E isso, com a inflação da Argentina, dá mais ou menos uns 50 reais. A galera que faz milagre. Então a gente teve de ir caminhando. Longos, inesgotáveis, infinitos, sofridos. Um quilômetro. Mentira. Foi tranquilo. E a vista é bacana. O meu humor já está começando a melhorar. O Dick foi construído em tal data. E eu vou colocar aqui vários detalhes técnicos. Já é a segunda vez que eu venho aqui. Eu me sinto um pouco esquisita. Vou confessar. Acho que eu fico assustada com essas grandiosas obras que decidimos construir. Não boto muita fé na engenharia humana, não. Sinto muito. Mas a gente não costuma acertar com frequência. De qualquer forma, esse Dick abastece a região tal e tal e tal. E a gente agradece ter energia elétrica pelo bando de comodidades que elas nos fornecem. E que mesmo assim a gente continua a mesma porcaria. Não muda nada e não melhore nada. Que delícia, né? Assim é a evolução humana. Que já não vai poder ir? Já fiz. Tem que ter atenção extrema. Quer uma bengala? Essa aí sou eu já irritada porque fiquei empolgada e queria ir nessa trilha ali. Tava já completamente esquecida que eu tava de croques e do meu desgosto pelo Dick. O Waldir não deixou com vários motivos de velho. Segundo ele, eu ia agradecê-lo depois. Mas eu não vou fazer isso. Claro. Eu nunca vou fazer. Mesmo que ele tenha razão. Nós temos uma situação aqui. Estamos sem água. Boca sequíssima. E temos 30 minutos de andada pra chegar num sandeiro aqui. Ou é sendeiro? Bom, não importa. E agora a gente tá decidindo se a gente vai, se a gente não vai. Que decisão difícil, socorro, né? Que só temos um mate. Vim te capturar. Se a partir de hoje até o fim do mundo a tua vida fosse assim, ter que fazer um vídeo por dia. Me falaram que você consegue criar um halo assim, ó. E fica bonito na imagem. Não, quando o cabelo tá todo assanhado assim, igual o teu. Fala no Nordeste. Assanhado. Cabelo todo assanhado. Nesse vídeo, vou mostrar quais são os benefícios de ter um cabelo assanhado. Caminhado aqui, meu irmão. É. O problema é que a gente tá com sede. Só isso. E também a gente é velho. Faz parte, né? Sei lá. A gente tem um amigo. E a gente também vê o peço do tempo implacável. O tempo. Acontecendo em todos nós a todo instante. Nós vamos apresentar pra vocês o amigo, oficialmente. Oi, amigo. Esse é o amigo. Essa é a vez do meu potinho, né, amiga? Vamos, vamos, vamos. Amigo. Aqui tem que chamar o Ronaldo de Souza. Não deu nem pra saída. Manda um recado pro teu amigo Fred. Aquele abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, F***. Você acha que ele já não conseguiu me ouvir? Com você tocando violão? Você não quer parar para poder ser ouvida? Pronto, agora eu afinei. Muitas pessoas que estão aqui acompanham a gente do canal. São 1.400 e alguma coisa, né? E alguma coisa. Vieram por conta bastante da nossa viagem na Argentina, né? E as dicas que a gente já ofereceu. Uma das principais coisas que os brasileiros perguntam quando estão planejando uma viagem para a Argentina é... Onde eu acho o Asterúneo? Se você tiver dúvida em relação a como fazer um Asterúneo, eu já tenho vídeo. Mas uma coisa que eu não respondi é o melhor local que eu posso sacar dinheiro na Asterúneo em Buenos Aires. E isso eu não tinha feito ainda e eu vou colocar aqui agora porque eu não sei de cabeça. Agora eu vou falar com vocês, Valdir! Desculpa, gente. Demorei muito o microfone. Se deixar o amor fluir a vida, será bem melhor. Com um monte de pessoas, ideias para começar. A cultura pobre que eu vejo não dá opção Eu mudo, eu juro, eu tento E é nos olhos de um bebê Quem se encontra a grande parte de mim. A paz que está longe de toda a miseria E é na maioria que eu vou mostrar para você. O que o Senhor vai mostrar? Vê como poderá você e a dor Saber que o céu é azul É melhor correr Antes que também acabem com o azul do céu Saber que o céu é azul É melhor correr Antes que também acabem com o azul do céu Tchau Tchau